Zé Felipe faz mudanças importantes em sua carreira Após os seus shows ficarem vazios Vem entender, gira a vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo Vamos atingir aí a meta de mil likes Uma meta baixa aqui para este vídeo Vamos falar aí de Zé Felipe Muita gente estava criticando aí a sequência de andamento Que ele decidiu para a sua carreira E não se esqueça de se inscrever nesse canal Vamos bater um milhão de inscritos Contamos com a sua ajuda E comentar aqui o que vocês acham desse tema, desse vídeo Dessa mudança importante do Zé Felipe na sua carreira Após diversos sucessos como Malvada, VapoVapo Toma Toma VapoVapo, Bandido Bandido O maior TikToker do Brasil, que é a Virgínia A partir do momento que eles começaram a se relacionar O Zé Felipe começou a mudar o jeito de fazer música Antes ele ia para uma vibe mais sertaneja Depois ele foi para um pop, para um brega funk Deu muito certo para ele porque irritou aí Principalmente no Tik Tok e no Instagram Por conta das dancinhas A Virgínia, como já era influenciador Fazia as dancinhas e engajava as músicas E isso foi muito bom para ele Fez o nome dele Ele vendeu muitos shows Ele ganhou muito dinheiro com isso Porém agora está dando um efeito reverso O que está acontecendo, turma? Todo esse público que consome o conteúdo do Zé Felipe na internet Em relação a Tik Tok e tudo mais Essa galera não estava comprando os ingressos do Zé Felipe Então tinha alguns shows que estavam sendo cancelados Como a gente pode ver na mídia Principalmente um que foi noticiado recentemente Que foi vendido para o Rancho Santa Fé Em Mogi, aqui no interior de São Paulo Esse mesmo show foi realocado para a Lorena E mesmo assim teve uma alta um pouco maior aí de vendas Mas mesmo assim teve uma baixa procura Nesse show do Zé Felipe Entre outros locais também aí do Brasil Ele chegou a falar sobre Que algumas notícias em relação a cancelamento de show Era fake news Mas recentemente teve uma notícia aqui, turma Que foi nos Estados Unidos Isso mesmo, no dia 4 deste mês de outubro Saiu a notícia, show de Zé Felipe nos Estados Unidos Dou ingresso após baixa adesão do público E aqui eles falam que no show do Gustavo Lima que esteve lá Estavam dando o ingresso de graça na porta Pessoas lá dos Estados Unidos fez esse depoimento E aí o legal de tudo isso É que o Zé Felipe começou a entender Para onde a carreira dele estava caminhando E ele fez algumas mudanças, né Julio? Eu percebi três pontos O primeiro ponto é que o Zé Felipe começou a ritar ali Já num período de isolamento social Então é claro que ele fez muito sucesso Porque a galera saia de casa Encontrou entretenimento no TikTok, no Instagram, na internet Ponto Então as pessoas já não iam ter um contato ali Com a voz ao vivo do Zé Felipe Segundo ponto As pessoas que curtem muito o Zé Felipe São pessoas mais novas, adolescentes Que não tem um poder econômico muito grande Porque ainda está construindo a vida, né? Então não vai... Raramente vai ficar pagando ali o ingresso Ou gastando dinheiro com bar, principalmente se for menor de idade Terceiro ponto O Zé Felipe, gente Tem uma voz, assim, que é tratada no estúdio Por conta do estilo da música A música exige que tenha uma voz mais dinâmica Mais robótica Até para ter as batidas e tudo mais É outra proposta de música Quando as pessoas vão ver o show ao vivo Elas esperam que ele cante, assim, igual está no Spotify Só que é humanamente impossível Até porque as músicas que o Zé Felipe lança até hoje, né? São músicas que não são muito para ao vivo E aí ele notou que lançar músicas No estilo que ele estava lançando Com as coreografias que já eram feitas no clipe Pela própria Virginia Já não estava mais dando tão certo Como deu há tanto tempo E ele decidiu mudar um pouquinho a identidade Isso porque também a Virginia acabou de ter neném Nessa segunda filha Não poderia ficar dançando um todo dia ali Para engajar a música Então ele mudou um pouco a proposta Então o que aconteceu É que ele estava recebendo muitas críticas Principalmente nos shows ao vivo Porque as músicas de TikTok A voz dele nas músicas de TikTok No Spotify a música dele é um pouco mais robotizada Até porque a música pede isso E no ao vivo ele não conseguia entregar isso Então ficava muito Não ficava equiparado ao ao vivo Com as músicas no TikTok E ele conseguiu perceber isso E fez uma mudança Fez o lançamento de uma música Chamada 50 Cópias Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Que é uma música já voltando aí um pouco Para o sertanejo Não 100% para o sertanejo Mas ali já implementou a bachata Como o Gustavo Lima já vinha caminhando E dando muito certo, né? Que é a bachata Ah, eu vou falar Ah, bachata não é sertanejo Mas dá para implementar algumas coisas De sertanejo No ritmo da bachata E ele lançou essa música de 50 cópias Já pensando nessa mudança também do show E também mudando um pouco O público que ia consumir as músicas dele Então Isso está fazendo um efeito muito bom Até porque a gente vê os números, né? Ela está em alta Na posição número 1 no YouTube Até porque o engajamento dele e da Virgínia Nas redes sociais são muito bons Mas a gente vê que é uma música muito boa, né? Inclusive E também a gente vê que ali Ele vai poder cantar, né? A voz dele no ao vivo Vai equiparar com o videoclipe ali, né? Exatamente E aí, gente? O que vocês acham? Vale a pena o Zé Felipe mudar um pouco A essência ali do trabalho dele Para agradar o público? Na nossa opinião, vale muito a pena Porque é o público que manda, né? A partir do momento que você depende do público E ele não está aceitando mais o trabalho Da maneira que você esperava Então tem que mudar ali E recalcular a rota Então eu acho que foi válida essa mudança E eu acho que ainda tem muito mais para evoluir O Zé Felipe é um cara muito visionário É claro que ele pode lançar músicas do TikTok A próximo lançamento Mas acho que ele percebeu É um detalhe É um detalhe que a gente percebeu também E ele percebeu isso também Que ele não pode deixar esse público Porque é um público diferente também Essa música que ele lançou agora 50 cópias Com as músicas do TikTok Eu acho que é legal Que ele teve esses olhos abertos aí Para esse problema Que poderia causar Principalmente futuramente E está implementando em sua carreira Comenta bastante aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma